Música Principalmente quando você busca a grande amplitude, mesmo que esteja tão pesado assim, você compra o auxílio do parceiro para tirar da fase mais a fundo, para aliviar as tensões do tecido. E você poder continuar a treinar, impor a sobrecarga, até chegar à liquidade, não é, parceiro? Tomara a Deus! Com certeza, bem orientado e sim, treinador. Quase formado, não é? Então assim, quando nós temos o auxílio de alguém competente, nós temos a segurança de treinar com um pouco mais carga, ou com muito mais carga que você faz, e usar a grande amplitude, porque nós conhecemos a suprema necessidade de retirar da fase mais a fundo. Sem contar que este equipamento aqui da Macadena é extremamente sólido. O que você acha desse super esporte? Vamos! Manda com todos os seus alunos, vamos! Abraço a todos! Vamos! 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 Mais dois para acabar, mais dois para acabar, vai, mais dois para acabar, vai, 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 e para a distribuição dela com a mesma carga que eu fiz algumas horas atras, Ela fez a minha com uma certa facilidade. A amplitude é bem longe. Sim, a amplitude dela é sensacional, eu levei a plataforma, de um pouco mais de amplitude para ela ainda, vai gostar do tipo da saída da fase mais lavada.